Atenção, extinto o cargo de soldado de segunda classe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado Tocantins. Com isso, você que passa no concurso público em alguma dessas instituições vai ganhar mais, aproximadamente um terço a mais do subsídio anterior. A medida provisória número 4, de 18 de janeiro de 2023, trouxe em seus anexos 1 e 2 as referidas modificações. E veja bem, tanto para o Corpo de Bombeiros como para a Polícia Militar, o subsídio, que era de R$330,99 após o curso de formação, passa a ser de R$5.245,83. Consequentemente, o aluno passa, durante o curso de formação, ao invés de ganhar R$1.665,50, passa a ganhar R$2.622,91. Já aproveita e me segue aqui no Instagram para ficar por dentro das dicas e novidades dos concursos públicos no Estado do Tocantins.